Olá pessoal, neste Agenda Econômica vamos falar sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Em julho de 2023 começou a vigorar a lei que torna obrigatório o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exerçam as mesmas funções em uma empresa. Ela prevê também a elaboração e publicação de relatórios semestrais pelas empresas e instituições com mais de 100 empregados. No fim de março o Ministério do Trabalho publicou o primeiro relatório nacional de transparência salarial. O trabalho comprovou o que na prática profissional já indicava, os homens recebem salários maiores do que as mulheres nas mesmas funções profissionais. Hoje eu recebo aqui na Agenda Econômica, a subsecretária de Estudos e Estatísticas do Trabalho do Ministério, Paula Montanher. Paula, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada a vocês por terem trazido a gente para falar desse tema que é tão importante. É verdade, eu queria começar com uma coisa que você me lembrou lá quando a gente estava começando, conversando antes da gravação do programa, que é essa lei de 2023. Mas, na verdade, essa obrigatoriedade já existe há 80 anos lá na CLT? Então, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, desde 1943 estipulou igualdade salarial. A Constituição de 1988 transformou isso numa lei geral para todos os homens e mulheres. Em 2023, o presidente Lula encaminhou aqui para o Congresso um projeto de lei e o Congresso aprovou com grande discussão com todos os representantes da sociedade a legislação que depois o presidente promulgou. O que é essa legislação que é a lei 14.611? Ela diz que os estabelecimentos com mais de 100 empregados, as pessoas jurídicas, então pessoa física, pequenos produtores estão excluídos da necessidade de apresentar um relatório semestral nos meses de março e de setembro com informações sobre o progresso da construção da igualdade salarial entre homens e mulheres. Eu digo isso porque, assim, ainda tem muita empresa que acha que ou tem que me trazer informação geral ou que, mesmo empresas pequenas, muito preocupadas em nos enviar informações. Mas esse relatório é para os estabelecimentos que tenham 100 empregados e mais. Que tipo de informação, já que você está falando dos estabelecimentos pequenos que enviam informação, que estão preocupados, que tipo de informação eles pretendem ou estão enviando para vocês? Veja, a gente, acho que é bom a gente explicar o que é o relatório que as empresas divulgam, né? A gente, neste primeiro relatório, usou as informações que a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2022, trouxe de salário médio de homens e mulheres. A gente considerou a situação de negros e não negros também, porque a gente sabe que a diferença entre salário de mulher negra e salário de homem não negro é do dobro, né? Então, a gente sabe que essa diferença é muito grande e a gente gostaria de ter a diminuição dessas diferenças. A gente trouxe dois indicadores. Um que é o salário médio, que acho que é uma coisa que todo mundo já ouve falar. A gente pega todo mundo, divide, soma e divide pelo número de pessoas. E trouxe um outro indicador que os economistas conhecem mais, mas acho que a população conhece menos, que é o salário mediano. O salário mediano, eu pego todo mundo em fileiro, vejo quem fica exatamente no meio. O que é isso? Entre o menor e o maior, toda a linha de salários. Isso, exatamente. Quem está à minha direita tem salários maiores, quem está à minha esquerda tem salários menores. E esta pessoa, esse homem e essa mulher tem seus salários comparados. Por que a gente faz isso? Para a gente um pouco enxergar valores que não sejam médias. Médias são muito boas quando todo mundo está em volta da média. Quando a gente tem muita disparidade, às vezes a gente puxa esse valor um pouco para cima, mas a realidade é um pouco menor. Eu vou pedir, vou aproveitar que você está falando, vou pedir ao nosso diretor de gravação para colocar aqui na tela os grandes números. Porque, pelo que você está falando, a lei obriga a essa publicação dos relatórios das empresas, porque a igualdade já era obrigatória. Então, vocês trabalharam com as empresas acima de 100 ou mais funcionários, 49.587 empresas, 17.700.000 empregados. Essa remuneração média, 4.472, esse salário... Aí, quando a gente vai para o salário mediano, aí cai muito, né? Que é 1.900 reais. Mulheres recebem salários 19,4% menores do que os dos homens. E aí, vai ser bom você estar explicando exatamente essa diferença entre remuneração média e salário mediano. E também queria deixar bem claro, o salário mediano é feito para o salário de contratação das pessoas. Por quê? Porque nossos auditores fiscais, que trabalham já com esse processo de desigualdades nas empresas, constataram que o salário de contratação, muitas vezes, é a base que constrói a desigualdade. Então, se a gente contrata pelo mesmo salário homens e mulheres, porque, afinal, a gente está contratando para uma ocupação que tem tarefas iguais, que tanto faz ter homens ou ter mulheres, quando a gente contrata com o mesmo salário, aí a gente enxerga melhor o que acontece para frente e evita aquilo que pode ser um problema que vai se estender por toda a carreira, seja do homem, seja da mulher. Então, já tem diferença desde o salário inicial de contratação? Muitas empresas acreditam que é possível negociar. Às vezes, eles negociam com homens e mulheres seu salário, contratam quem aceita trabalhar pelo salário mais baixo. Não é uma novidade, acho que eu estou contando algo que todo mundo já passou quando vai buscar um trabalho. E aí, eles oferecem salários mais baixos para mulheres? Eles dizem, eu já escutei isso de alguns representantes de RH, que os homens têm mais prática de negociação e se impõem mais e, às vezes, as mulheres se impõem menos. Eu diria que é uma leitura um tanto preconceituosa. Às vezes, vamos pensar a situação de mulheres, nós hoje temos 40% das mulheres que são chefes de domicílio. Os chefes de domicílio com criança pequena, homem ou mulher, eles estão procurando um trabalho, eles estão buscando uma forma de sustento. Nem sempre eles estão tranquilos para poder negociar o salário, eles aceitam aquilo que é oferecido. Precisam trabalhar para botar a falta de comida na mesa. Eles precisam botar comida na mesa, como diz você, e acho que, às vezes, o que acontece é que, nesse momento, é que acontece uma situação em que a desigualdade começa dali. E isso precisa ser evitado, porque não é aceitável. Então, a ideia é que se chega ao salário básico de contratação igual, na verdade, essa é a lei, e aí vocês veem essa diferença no decorrer, no crescimento disso aí. Como é que vocês percebem essa diferença? Então, tem que lembrar que a CLT prevê situações de desigualdade salarial. Acho que a primeira e mais clara é produtividade. O que significa isso? Eu e você estamos lá trabalhando, mesmo sendo duas mulheres, a gente desempenha funções de jeitos diferentes. E aí, como eu produzo mais, eu ganho mais. Então, isso é uma coisa que é razoável. Mas aí tem que ter uma métrica mesmo, né? Tem, tem que ter. Qual é que eu produzo por mês, ou por dia, ou por semana? Você tem metas. Por isso que, na pergunta que a gente fez a empresas, que a gente não sabia até final de março, até dia 8 de março, quando a gente encerrou a coleta dessas informações com as empresas, a gente tinha aquilo que os estudos de RH, que os estudos administrativos ofereciam. A gente foi lá e perguntou às empresas, você usa um sistema de metas em que essa meta é definidora do salário das pessoas, as empresas, metade das empresas dessas 49 mil, quase 50 mil empresas, um pouquinho mais da metade diz que usa. Então, ali eu tenho uma métrica objetiva que pode mostrar desigualdade. A segunda métrica possível, aceitável pela Constituição, pela CLT, era de que você pode ter tempo de casa diferente. E, de fato, muitas empresas disseram para a gente, mas os meus homens são sênios, porque eles têm mais tempo de casa, enquanto as mulheres estão júnior, estão pleno, e aí a diferença é natural. Bom, mais ou menos, toda vez que tem algum problema na economia, que tem algum ciclo produtivo, que os economistas olham bastante para isso, quem é demitido? Quem é demitido primeiro? Os jovens e as mulheres. E, por último, os homens, sempre com aquela imagem mais tradicional, que são os homens que são chefes de domicílio, que são os provedores, e as mulheres não. E, hoje em dia, o que a gente vê? Tem 40% dos domicílios que as mulheres são chefes de domicílio. Então, acho que a gente precisa olhar um pouco isso e a gente precisa construir uma sociedade em que as imagens mais antigas, que formam o caldo cultural onde a gente está, que torna aceitável e que torna questionável, inclusive, por parte das empresas, essa igualdade, ela, na verdade, às vezes, esconde situações, como o fato de que a cada ciclo econômico eu vou lá e eu demito mais mulheres do que homens. Então, eu vou pedir o Wagner para colocar aqui, segundo o gráfico que nós preparamos, com os dados, obviamente, da La Fonte Arraes, do Ministério do Trabalho, salário, de novo, a diferença, salário mediano de mulheres, 1.700, de homens, 2.000, remuneração média, e aqui que se tem aquela diferença de 19%, remuneração média de mulheres, 3.900, de homens, 4.800, aqui já sobe muito a diferença, né? E se você pega a quantidade de vínculos, ou seja, empregos, mulheres, 6 milhões e quase 7 milhões e homens, quase 11 milhões, ou seja, você ainda tem mais homens empregados, e até numa proporção um pouco diferente da proporção da população, né? Então, veja, a gente na população vai ter uma população que é meio a meio, né? 50% homens, 51 mulheres, 49 homens, alguns estados têm alguma proporção um pouco diferente, mas, em geral, a gente vê a população tem uma representatividade maior, a gente vê que hoje em dia também, no mercado de trabalho, a gente está aqui com uma proporção de 7 para 11, antes essa proporção era menor. Se a gente olhasse os dados dos anos 2000, a proporção de mulheres era menor. Muitas mulheres hoje vêm para o mercado de trabalho, permanecem no mercado de trabalho, mesmo quando têm filhos, elas ficam fora exclusivamente o período da licença-maternidade, mas voltam para trabalhar. Então, aquela visão que é mais tradicionalista, de que a mulher vai para o mercado de trabalho, fica no mercado de trabalho, casa, vai ter filho e vai para casa, nem sempre é verdadeira. Até porque os salários que a gente está comentando são salários médios e medianos muito baixos. Eles não são salários muito elevados. Vocês vejam, a gente está olhando 2022, o salário mínimo era de 1.320. E a gente vai ter uma fração da população com salários menores, principalmente gente que está na informalidade, gente que é contratada sem vínculo formal. E aqui a gente está falando de pessoas, de trabalhadores de grandes empresas, porque uma empresa com 100 funcionários ou mais, ela já é uma empresa grande. Exatamente, nós estamos falando de uma fração pequena do número de pessoas jurídicas que tem no Brasil, certo? A gente tem, na raiz de 22, quase 4 milhões de pessoas. Essa raiz é de 22 ou 23? Essa é de 22. 22, tá. A gente deve trabalhar o relatório de setembro, que é o segundo desse ano, aí sim com os dados de 2023. As empresas entregaram os dados pelo E-Social até janeiro desse ano. Então, a gente não tinha tempo hábil de processar as informações. Queria só fazer uma, tornar mais precisa uma informação. A gente usa a noção de empresa porque é mais fácil de falar, mas nós estamos considerando os estabelecimentos de 100 empregados e mais. Por que que eu faço questão de chamar a atenção disso? Porque eu acho que isso é importante. Muitas empresas têm mais de um local de trabalho, muitas vezes em cidades diferentes. Quando eu uso a média da empresa, eu estou incorporando as diferenças de salário de estados diferentes, de cidades diferentes. Então, exatamente para não cometer essa dificuldade de associar salários que ocorrem em cidades menores, em cidades que não são capitais, a gente usou o estabelecimento. Porque o que a gente quer localizar é no local de trabalho, se a gente de fato está conseguindo ter igualdade de salário. Então, se é uma mesma empresa, só para deixar bem claro, se é uma mesma empresa que ela tem uma indústria que tem uma planta em São Paulo capital e tem uma planta no interior de São Paulo ou uma outra planta no Nordeste, vocês consideram isso uma empresa só? Não, consideramos três. Desde que tenha, para fins do relatório, se cada uma delas tiver 100 ou mais empregados, nós vamos ter três relatórios. A gente tem muitas empresas grandes, mas que os locais de trabalho são pequenos. A legislação de igualdade salarial também precisa ser cumprida, mas o relatório não precisa ser publicado, pelo menos por definição do Congresso. Entendi. E aí a gente vê aqui essa diferença. Agora, apesar de tudo isso, da igualdade na lei já ter 80 anos, né? Que é na CLT, a obrigatoriedade da igualdade de salários. Esse relatório, essa obrigatoriedade de 2023, a gente teve agora em 2024, no começo do ano, muitas empresas, inclusive representações como a CNI e algumas federações, foram à justiça contra a obrigatoriedade desse relatório. Como é que funciona isso aí? O que é que as empresas alegam? O que é que essas entidades alegam para ser contra o relatório? Eu acho que é importante chamar a atenção que é um tema novo. Então, tem muita informação que chega com muito atraso. A gente, quando construiu o relatório, foi construindo o relatório num grupo de trabalho que tinha a presença de representantes de trabalhadores, representantes de empregadores dos diferentes setores de atividade e membros de vários governos, chamando a atenção para a gente de diferentes tipos de desigualdade. A lei, na verdade, o centro da lei é a igualdade salarial de homens e mulheres, mas ela olha também outros aspectos que você vai ver, a gente vai estar tratando, a gente busca igualdade, diversidade e diminuir o grau de diferenças que a gente vê entre pessoas que não são justificáveis por estarem exercendo o mesmo posto de trabalho com a mesma qualidade. Então, eu acho que, assim, as empresas ficaram muito chocadas. Então, elas nos acusaram, por exemplo, de estar divulgando esse valor de salários. A gente divulgou esse valor de salários no relatório nacional, para nível nacional e para as unidades da federação, mas no relatório das empresas, eu só mostro o percentual de quanto as mulheres recebem em relação aos homens, que é um indicador, vamos combinar bastante sofisticado, as pessoas olham para aquilo e dizem assim, como é que eu leio isso? Mas as próprias empresas nos solicitaram e as suas representações, a gente fez muitos debates, então fomos aprendendo com eles, eles diziam assim, olha, mas se você declarar esse salário, o meu concorrente vai querer roubar meu funcionário, vai querer oferecer mais. Eu expliquei sempre que médias, medianas, são difíceis da pessoa saber quem é quem, mas as empresas achavam que isso poderia causar um problema. Então, a gente não declarou os valores salariais. A gente também não declarou situações em que eu tinha menos de três homens e menos de três mulheres para o mesmo posto de trabalho. Por que isso? Porque as empresas, como essa é uma discussão pública e também é uma discussão dentro das empresas, porque as empresas vão discutir, isso identificaria as pessoas e seus salários. Então, a gente colocou uma regra que os estatísticos usam bastante, o IBGE ou já sempre, de ter pelo menos três casos, né? Vamos lá, não vamos... Três casos é mais difícil, não é impossível, mas é bem mais difícil de localizar. E aí, com isso, o que a gente faz? A gente garante que a gente não identifica ninguém, a gente cumpre a lei geral de proteção de dados, então eu não estou identificando ninguém, eu não estou mostrando as diferenças de salário entre um diretor, um gerente, uma pessoa da área administrativa, uma pessoa da área operacional, um técnico, um profissional de nível superior. Você pega sempre ou a média ou a mediana daquela categoria. Eu não mostro o valor do salário, eu mostro só a diferença. Entendi. Tá certo? Então, esse valor do salário, ele está aqui, ele está sendo mostrado nesse relatório geral na média nacional. Mas nas empresas isso não aparece. Vamos fazer um parênteses aqui, até para a gente colocar na tela. Quem quiser ver esse relatório na íntegra, porque a gente trouxe alguns dados, onde é que esse relatório pode ser visto? No site do Ministério do Trabalho? Que é mte.gov.br. Isso. A gente tem uma área que chama PDET, Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho. PDET. PDET. Exatamente. E no PDET, como a gente chama ele lá, a gente tem dois botões novos. Um, que a partir de hoje está funcionando, que é o relatório das empresas. Cada empresa está identificada apenas pelo CNPJ completo. Eu não tenho... Então, o site para a gente colocar na tela é mte.gov.br barra PDET. 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 Isso. Ok. A gente tem este e tem o relatório nacional. A gente vai parar e colocar na tela daqui. Muito obrigada. E aí as pessoas podem ver, tem o nome da empresa, vai ter o relatório. Não, só tem o CNPJ da empresa. Entendi. Porque a empresa vai ter que divulgar a legislação. E ela vai divulgar como? No site dela, em jornal? Tem alguma obrigatoriedade nos sites e em sites públicos? Como é que é isso? Então, a gente... A legislação diz que todas as empresas de 100 empregados e mais precisam divulgar isso em suas redes sociais, no seu site, para seus funcionários, de tal modo que eles todos conheçam as situações de igualdade e desigualdade. E o Ministério, a gente esperou, porque a legislação diz que as empresas deviam fazer isso em março e em setembro. Então, a gente esperou passar março. A gente entregou a partir do dia 21 e o dia 31, só as empresas podiam ver. Agora, a gente tem outros dados que eu vou abrir, que eu acho que essa é uma conversa bastante interessante também, que eu vou pedir o Wagner para colocar, que é uma outra tela que nós preparamos. Deixando bem claro, todos esses dados são os dados preparados por vocês, a partir da RAIS, do Ministério do Trabalho. E aí, aqui, vocês abriram um pouquinho mais. Quando a gente compara por cor, e aqui a gente tem homens e mulheres pretos e pretas, não pretos, não pretas, e aqui dentro desse preto tem pardos também, não é isso? E dos não pretos, a gente tem indígenas, asiáticos, a gente tem várias, todas as categorias dos brancos, todas as categorias que não são pretos ou pardos. Salário mediano de homens, os pretos têm salários bem mais baixos do que os não pretos, as mulheres pretas, salários mais baixos do que as mulheres não pretas, e as mulheres pretas são as que têm o salário mais baixo de todo mundo. Isso mesmo. Tanto quando a gente olha o salário de contratação, como quando a gente olha o salário médio, que no salário médio, essa situação, aquela diferença que eu te falava, mulheres negras, pretas e pardas, 3 mil homens pretos e pardos, 5,7, é quase 6. 3 para 6, 100% de diferença. É bastante grande, né? Exatamente. Então você tem os homens não pretos. E aí aqui a maioria é branco? Se a gente pegar na população brasileira, indígenas e asiáticos é uma quantidade menor. É praticamente, é todo mundo branco, mas a gente seguiu a indicação de trabalhar com, a gente escreveu negros, somando pretos e pardos, para a gente diferenciar essa situação, uma vez que nosso passado acaba levando ao melhor sobre a gente e muitas discriminações ocorrem meramente por um passado histórico de escravidão que aconteceu no passado. E aí a gente vê que embora a gente tenha na população a quantidade de pessoas pretas é maior, né? E pretas e pardos do que as não pretas, a gente tem uma quantidade menor, mesmo de mulheres empregadas, pretos e pardos e homens também do que os não pretos. Exatamente. A gente nas empresas maiores vai ter uma presença maior de população branca, população asiática. A gente sabe, por exemplo, que tem muitos estudos chamando a atenção para isso, que a população negra e parda chega menos ao nível universitário. Então é uma questão de informação. A gente também tem ainda um processo a garantir escolaridade técnica, tecnológica e de nível superior para a população negra. Essa é uma discussão que os ministérios vêm fazendo, o Ministério da Educação vem fazendo. A gente conseguiu muito recentemente ser capaz de colocar todo mundo em pé de igualdade no acesso à escola. Todo mundo hoje em dia consegue chegar ao nível fundamental, mas ainda tem um gap para o nível médio e para o nível superior. Esse gap ainda é maior. Só para a gente deixar bem claro aqui para o nosso telespectador, o site onde pode ser vista a pesquisa na íntegra, esse que está na nossa tela, que é mte.gov.br.pdete. E aí lá dentro a gente procura... Ela tem dois botões bem fáceis de ver, relatório de igualdade para as empresas, para os negócios e relatório das médias nacionais. E vocês acham que, assim, o que vocês viram dos critérios? Porque essa é uma coisa importante. Os critérios, quando a gente pensa no serviço público, o serviço público tem, teoricamente, alguns critérios bem claros de ascensão social, e aí tem questão de produtividade, tem tempo de trabalho, tem uma série de critérios mais claros. A iniciativa privada tem esses critérios de forma clara também? Todas essas empresas têm lá na lista dela os meus critérios de contratação e de ascensão na carreira? Então, a gente tinha... Quando o Congresso nos disse que a gente tinha que olhar critérios salariais, nós também percebemos que não tínhamos essas informações de forma clara. Então, nós, entre fevereiro e dia 8 de março, as empresas tinham a oportunidade de entrar num site do Ministério, que é o programa Emprega Brasil, na aba do empregador, e nos oferecer, como informação, quais eram os critérios remuneratórios. Então, aquilo que a gente conversava, programa meta, existia um plano de cargos de salário ou plano de carreira, que é isso que você diz, das pessoas conhecerem quais são os critérios pelos quais elas vão ser promovidas. A gente perguntou também outros aspectos de... se tempo de permanência na empresa era um critério ou não, se havia, por exemplo, trabalhar em equipe era um critério ou não, se a proatividade das pessoas era um critério ou não. A gente foi atrás, conversou com vários segmentos de pesquisadores na área administrativa, na área de RH, e eles nos disseram que esses eram os principais critérios. Devem haver outros, mas a gente olhou pelos principais. Entra nessa questão salarial aí, salário-família, aquele auxílio-transporte, auxílio-alimentação... A gente não perguntou esses aspectos ainda, por quê? Porque a gente achava que era importante olhar os critérios mais básicos. A gente perguntou um outro aspecto muito importante, a gente achou que é o seguinte, a gente sabe que a carga de criar os filhos, de cuidar de pessoas que estejam enfermas na família e idosos, em geral recai sobre as mulheres. Então, a gente perguntou às empresas se elas apoiam a parentalidade, por exemplo, dando licença paternidade estendida, que é um tema que está no Congresso, que a gente sabe que é muito importante, porque isso ajuda que a criança tenha mais tempo para ficar em casa, hora com a mãe, hora com o pai. A gente perguntou se eles tinham outras questões que nos ajudassem a enxergar o que a empresa está fazendo. Paulo, o segundo relatório vai sair na metade do segundo semestre, desde 2024. O que vocês esperam? O que vocês acham que deve ter melhorado daqui para lá? Olha, é uma situação toda nova. Então, a gente sabe que as empresas, num primeiro momento, reagiram assustadas, porque não conheciam muito do processo. A gente espera, em primeiro lugar, que o segundo relatório seja mais tranquilo, que eles conheçam mais e que a gente possa trabalhar melhor as formas para a igualdade salarial. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigada a você. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com nossa programação e na internet, escolha o que quer ver em senado.leg.br.tv ou no canal da TV no YouTube. Aproveite e se inscreve lá no nosso canal. Até a próxima Agenda Econômica. Transcrição e Legendas Pedro Negri